Tá grave, né? Tá grave, né? Quantos meses? Fala, quantos meses? Dois meses e quem é deles aí? Quem é o ladrão que é o pai? Quem é o ladrão, pai? Quem? Qual dos? Aponte aí Qual é, Felipe? Você que é o pai, é, velho? Você é filho da puta, né, rapaz? Atrás da mulher pra roubar também, hein? Olha pra cá, lado Olha pra cá, tira a mão no queixo Tem quantos anos você? Fale alto Vinte anos, como é seu nome? Você mora aonde? Você que rouba a carro aqui na honra, né? Não? Você roubou esse carro aonde? Fale aí, velho Roubou aonde? Aonde? Na mão de quem? Hein? De uma mulher, foi? Você sou um covarde, né? Dá uma cara, puxado de sua cara Vai tirar um, velho Qual é seu nome, velho? Qual é sua idade? Dezenove Dezenove anos E você, velho, qual é seu nome? Felipe Sua idade? Vinte e um Vinte e um, né? Quem é o chefe dos três aí? Quem manda? Quem é que manda? Quem é o líder? Quem é? Não? Você tem um cara de... Aí você mora aonde? Tapuã Tapuã, né? Que lugar é Tapuã? Soranha? Fidilinha? Quem é o dono lá do tráfico? Quem comanda? Hein? Não movimenta A gente não manda no tráfico, não Certo Eles mandam É, todo mundo Mas uma brincade É pro lado ainda Calma, não é do carro Outro Eu fiz chamar o líder É desse bem, né? E sempre Dezenove Dezenove Você É Com Se 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 Obrigado.